O governo anunciou o Plano Safra 2024-2025, que traz novas regras para o crédito rural assistido. Agricultores familiares que buscam financiamento para a nova safra já podem acessar o crédito assistido. Em vigor desde o início de julho, o Plano Safra 2024-2025 oferece linhas para investimento, comercialização e outras modalidades. Entre elas, o Pronaf Custeio, para a produção de alimentos, que oferece juros mais baixos. Tem um aumento do volume de recursos em torno de 10%, em todas, tanto a agricultura familiar, o Pronaf, médios produtores e os demais. Para a agricultura familiar, a gente tem uma redução das taxas de juros, principalmente para a produção da sociobiodiversidade, dos produtos da cesta básica, uma ampliação que é importante de 70 para 80 mil reais para a habitação rural. E a habitação rural é importante justamente na questão da seção do jovem, de construir a casa dele, da questão de trabalhar, a questão das mulheres. Também um valor de 10 mil reais para a questão da regulização fundiária. O que está acontecendo no Estado é uma questão de regulização. E muitas vezes os agricultores têm dificuldade para acessar valores de 8, 9, 10 mil, que são os valores para regularizar. Então, tem uma linha para isso. O crédito rural, a gente trabalha em torno de 35 mil famílias, aportando crédito para as famílias. Então, o crédito rural é uma ferramenta para o desenvolvimento do campo. Então, como a gente sempre fala, o crédito assistido. Ao acessar o crédito, um projeto de crédito para diferentes linhas, diferentes públicos, através de um escritório da Emater, esse crédito vai ser assistido, vai ser continuado e tal. E, consequentemente, um menor risco de ter algum problema futuro. A importância que a gente quer destacar é a importância do crédito rural. Ou seja, para que os agricultores utilizem o crédito oficial, ao utilizar um crédito oficial, você tem um amparo através do Proagro. Mesmo que o Proagro, desde o ano passado, ele comece a ter algumas restrições, começa a ter algumas resoluções mais restritivas, etc. Mas, por isso que a gente sempre reforça a questão do crédito assistido. Dar as orientações dos técnicos, procurar um escritório da Emater, justamente para elaborar um projeto de custeio, utilizando a questão das recomendações, das cultivares, do zoneamento agrícola de risco climático, a questão da aquisição de insumos através das notas. Ou seja, toda a orientação que os técnicos promovem, justamente para mitigar o risco do crédito. Aqui no escritório municipal da Emater de Caixara, uma das principais ações realizadas, uma das principais ferramentas utilizadas no auxílio do desenvolvimento rural, é a ferramenta do crédito rural. No ano de 2023 a 2024, foram realizados cerca de 200 projetos, 200 projetos que foram elaborados e acompanhados através da equipe municipal da Emater aqui do município. Dentro desses projetos, em torno de 150 deles foram focados na realização de custeios, tanto de lavouras como também da pecuária. E 50 projetos destes foram utilizados em projetos de investimentos nas nossas propriedades rurais. Para as comunidades e para as famílias aqui do município, ela é uma importante ferramenta, pois possibilita alavancar as diversas atividades que nós possuímos no município. As principais atividades que são custeadas e financiadas no município são a atividade de milho e soja, a bovinicultura de leite e também a bovinicultura de corte. Eu moro aqui na localidade da linha Pescoço, no Ipuaçu, Caixara, que convivo aqui nessa localidade, e aqui vai fazer 44 anos feito já, 44 anos. E nós lidemos aqui não, plantemos fumo, lidemos com vaca de leite. Meu nome é Vera Lúcia Dallalíbera, também há 40 anos moro por aqui, né? Como é que surgiu essa vontade, enfim, como é que partiu essa questão do projeto de crédito para a moradia rural aqui de vocês? Olha, nós na verdade já faz anos, nós estamos no meio de arrasto de construir uma casa nova, né? Que a nossa também já está bastante chuteada, e daí entrou essa ideia de no ano ali, de nós... Oportunidade, né, da gente conseguir financiar, né? Aí procuremos a Imater, né, Jackson? Eles já deram, trocaram essa ideia com nós lá, e aí eu fui no Barriçu lá, e peguemos, daí a Imater fez os projetos para nós tudo, né? Estamos já na fase de finalizando já na casa, né? E é uma forma da gente conseguir, né? A construir, faz financiado, parcelado por ano, né? Para a gente ter que facilitar. E hoje, recurso próprio mesmo, só no osso do peito, é difícil, né? Daí através do banco ali, financiamento, né? Graças a esse financiamento que tem. Na verdade, acho que todo o financiamento que nós fizemos foi passado tudo pela Imater, né? Graças a eles que nós temos um açude ali, né? Até estamos querendo ver se conseguimos ampliar ele agora para o modo de fazer uma criação de peixe e ter água, né? Hoje é uma fonte de água na propriedade, é uma das principais. Para quem trabalha com gado, vaca de leite, coisarada, é uma coisa que precisa bastante água, né? E nós já vivemos de geração, né? Meu pai, meu finado avô, era tudo colono, né? Aí agora estamos tentando dar uma ordenizada, ajeitar de novo. Construir algumas coisas. Principalmente para isso então, nessa questão da sucessão, o crédito ainda é mais importante para conseguir justamente investir mais na propriedade. Com certeza. Construir, reformar, ampliar. É isso aí. A ideia é ficar por aqui. Com certeza. Não tenho plano, filho. Beleza.